Então, se a gente tem o tempo certo para fazer a cirurgia fetal, é importante que se comece o pré-natal no início, porque muitas vezes até fazer todos os exames e até fazer o diagnóstico, a gente tem pouco tempo, a partir do momento que fez o diagnóstico, para marcar a cirurgia. E, infelizmente, alguns casos descobrem tardiamente, ou por não começar um pré-natal adequado, ou porque não fizeram os exames adequados, e isso é muito triste, porque a gente deixa de dar essa chance para tratar essas crianças. Oi! Você já ouviu falar na cirurgia intrauterina? É um método utilizado para tratar problemas congênitos do bebê, enquanto ele ainda está na barriga da mãe. Aqui na Saúde da Capital, a cirurgia pode ser realizada no Hospital Municipal Maternidade e Escola Vila Nova Cachoeirinha. O médico Enoque Barreto vai nos explicar mais detalhes neste vídeo do Dona de Mim. Então, já aproveita para curtir este vídeo e compartilhar com mais pessoas, e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. A incidência das malformações fetais, ela gira ali em torno de 1%. Algumas malformações são malformações relativamente leves, relativamente de baixo risco, às vezes um sopro cardíaco leve que desaparece, às vezes um apêndice auricular, mas também existem malformações mais graves. O que a gente entende hoje em dia é que algumas situações dos bebês, dos fetos, elas são candidatas a um tratamento intraútero. E isso, muitas vezes, muda o prognóstico dessas crianças, as repercussões durante a infância. Então, a principal patologia que é conhecida para tratamento intraútero é a mielobeningocele, é a espinha bífida. Nada mais é do que uma abertura na coluna dessas crianças. Hoje em dia, a gente consegue fazer esse diagnóstico, na maioria dos casos, naquelas estudantes que fazem, por exemplo, o prenatal na rede, elas fazem alguns exames, algumas ultrassonografias durante a gestação. Então, o diagnóstico é feito pela ultrassonografia. A cirurgia fetal deve ser feita por volta do quinto mês, entre o quinto e o sexto mês. Então, falando especificamente das semanas de gravidez, a gente pode fazer entre 20 e 22 semanas, até 24, 26 semanas. Então, se a gente tem o tempo certo para fazer a cirurgia fetal, é importante que se comece o pré-natal no início, porque muitas vezes até fazer todos os exames e até fazer o diagnóstico, a gente tem pouco tempo, a partir do momento que fez o diagnóstico, para marcar a cirurgia. E, infelizmente, alguns casos descobrem tardiamente, ou por não começar um pré-natal adequado, ou porque não fizeram os exames adequados. E isso é muito triste, porque a gente deixa de dar essa chance para tratar essas crianças. A gente é um hospital de alto risco aqui da Zona Norte, atende a Zona Norte, principalmente para casos de alto risco, para parcos de alto risco, pré-natais de alto risco. E essa é a nossa missão aqui, tanto para a Zona Norte como para o município de São Paulo. E aí, você sabia que o SUS realizava esse tipo de procedimento? Não esqueça que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada para todos os serviços disponíveis na rede. Para encontrar a UBS mais próxima da sua casa, use a ferramenta Busca Saúde. É isso, obrigada por assistir este vídeo e eu te espero no próximo Dona de Mim! E aí, eu te espero no próximo Dona de Mim! Obrigado.